A Elite 4 deveria ser o desafio final dos treinadores dispostos a se tornarem verdadeiros mestres pokémon. Batalhas para provar todo o seu conhecimento e técnicas adquiridas durante sua jornada em cada um dos jogos de pokémon. Você deve estar preparado para defender suas fraquezas e saber o momento certo de usar suas vantagens. Na Elite 4, estará impedido de voltar ao centro pokémon, coletar novos golpes ou até novos itens. Você depende unicamente de você e de toda a bagagem que trouxe ao cruzar os portões desse último e definitivo desafio. Mas um dos membros da Elite 4 parece não trazer nenhum desses desafios mencionados. Bruno, o mestre de artes marciais, é um dos membros da Elite 4 em pokémon. Ele é conhecido por sua especialização em pokémons do tipo lutador e por sua aparência intimidadora. No entanto, apesar de sua aparência impressionante, Bruno é facilmente o pior membro da Elite 4. Embora ele seja especializado em pokémon do tipo lutador, ele também usa pokémon do tipo pedra. Isso pode parecer uma vantagem, mas na verdade é apenas uma fraqueza. Os pokémons do tipo pedra são fracos contra os tipos água, grama e terra, que são bastante comuns em muitas equipes de treinadores. Vamos dar uma olhada no seu time. Seu primeiro pokémon, Onix, de Red e Blue, é simplesmente terrível. E olha que não estou falando de seus atributos. Onix é dependente de sua defesa. Seu atributo mais útil. Ataque, velocidade, HP, é tudo completamente descartável. O que o torna ruim mesmo, são os seus golpes. Rockthrow, Rage, Slam e Harden. Esses são exatamente os 4 últimos golpes que o pokémon pode ganhar por level up. Rockthrow é um golpe com 50 pontos de poder base e apenas 65% de precisão. E Rage, um pokémon de Elite 4 com um dos piores golpes do jogo. Em Yellow, esse cenário muda um pouco, onde Onix agora possui Rock Slide, Dig e Slam. E ainda Screech, pra diminuir a defesa do oponente. Mas Onix ainda continua um pokémon com apenas 70 pontos de velocidade. Em Fire Red e Leaf Green, finalmente tem uma melhora significativa. Porém, não faz uso ao que se espera de um pokémon ponta de lança da Elite 4. Em Let's Go, talvez tenha a melhor seleção de golpes. Ok, não é tão boa assim, mas Stealth Rock é algo bastante útil. Se bem que acho difícil Onix sobreviver ao primeiro golpe pra ter tempo de jogar suas pedras. Talvez o pior pokémon já utilizado em todas as Elite 4 foi o Hitmonchan de Bruno em Pokémon Yellow. Ice Punch, Fire Punch, Thunder Punch. Parecem lindos, não? Então, só parecem, pois todos esses golpes são ligados ao atributo especial de Hitmonchan. E esse atributo no demônio dos socos é de miseráveis 35 pontos. Até a terceira geração, os elementos eram divididos entre físicos e especiais. Sendo dependentes do atributo especial para ter seus danos calculados. Gelo, fogo e elétrico entram todos na categoria especial. Logo, esse pokémon tem um poder ofensivo praticamente nulo. Hitmonchan tem uma velocidade mediana pra ruim, que pode ser compensado pela defesa especial. Mas a defesa física desse pokémon é bastante preocupante quando olhamos bem o seu HP. Só um parênteses, em Red, Blue e Yellow, a defesa especial de Hitmonchan é a mesma que seu ataque especial. Em Let's Go, seus punhos elementais finalmente podem ser úteis. Mas a falta de um movimento Stab acaba deixando-o bem abaixo das expectativas. Sobre Hitmonlee, não tenho muito o que reclamar, já que seus movimentos são limitados pela primeira geração. Variando apenas entre golpes lutadores e normais. Seus atributos são superiores a seu irmão Chun, com destaque aos 87 de velocidade, que o tornam mais rápido dos pokémons do Bruno. Talvez eu mudasse o golpe Brick Break para High Jump Kick. Sinceramente, não sei dizer, pois High Jump Kick é bastante perigoso para o usuário. Bruno tem o segundo Onix, que costuma ser um pouco melhor que o primeiro. Mas convenhamos, se passou do primeiro, vai passar do segundo sem muitos esforços. Diferente de Let's Go, que possui um Polio Wrath. Talvez o pokémon mais surpreendente do Bruno, que pode pegar desprevenido em certas situações. Mas o Sapão Azul é apenas um pokémon mediano, com 5 fraquezas bastante comuns. E uma velocidade nada impressionante de 70 pontos. Polio Wrath não é só surpreendente, como é interessante. Prestem atenção. Eu não disse forte. Seu Waterfall e Super Power pode te trazer alguns sustos, mas nada demais. O último pokémon do Bruno é Machamp. Esse deveria ser seu ass, mas acredito que o poder de Hitmonlee é maior. Bom, isso pelas escolhas de golpes que Bruno teve. Em Red e Blue, o poderoso Machamp vem equipados de Lear, Fox Energy, Fissure e Submission. Lear é um golpe que diminui a defesa do alvo. E Fissure é um golpe de apenas um Hit. Entenderam onde quero chegar? De que adianta um golpe que diminui a defesa do usuário, se você tem a possibilidade de eliminá-lo com apenas um golpe? Ah, mas ele tem Submission. Olha, Submission é um golpe terrível, com dois problemas. O primeiro e mais básico tem apenas 80% de precisão. E ainda, caso acerte, recebe um dano de recuo de 25% do dano causado. E isso é terrível. Isso tudo em um golpe de 80 pontos de poder base. Bruno deve ter percebido a besteira que fez colocando Fissure, que corrigiu isso em Yellow. Onde agora tem Karate Shop e Strength. E continua com seu terrível Stab principal. Em FireRed e LeafGreen, as coisas melhoram bastante pra esse Pokémon. Agora possui Bull Cup, que eleva seu ataque e defesa cada uso. E Machamp é um Pokémon bastante resistente, que combina bem com esse movimento. O problema é, será que a velocidade é capaz de permitir que ele ao menos aproveite esse movimento? Pois veja, ao usar esse movimento, ele vai com certeza ter recebido ao menos dois golpes antes de causar o primeiro dano. Acho bastante problemático. Útil, de alguma forma? Sim, mas problemático. Machamp é o seu Pokémon mais lento, sendo mais devagar que o pesado Onix. Em Let's Go, ele passa a ser completamente ofensivo. Talvez dificultando um pouco as coisas? Eu não sei. Vocês que me dirão. Onix, Hitmonchan, Hitmonlee e Machamp são os companheiros que geralmente costumam acompanhar Bruno nas Elite 4 de Kanto e Jotô. Isso mesmo que você ouviu. Esse incompetente, de alguma forma, conseguiu uma vaga na Elite 4 de Jotô. O que me faz teorizar que a Elite de Jotô é nada mais, nada menos que a segunda divisão das elites de Pokémon. E Bruno foi um dos rebaixados. E o Lance tá tentando voltar pra primeira divisão. E sim, eu acho o Lance bem ruim. Em Jotô, ele troca um de seus Onix por um Hitmon top. Que... é um Pokémon, né? Ok, Technician e Triple Kick trabalham bem juntos. Mas poxa, vamos ser sinceros. Você vai com toda certeza ter um Pokémon capaz de eliminar o Pokémon peão. Praticamente toda Pokédex de Jotô. Bruno tem outros Pokémon que podem aparecer em outros jogos da franquia. Como Raidon e Golem, um Pokémon Stadium no primeiro round. E Clefable, Muck e Slowbro no segundo round. Mas esses, acho que entraram de forma aleatória. Então não costumo validar. Eu tenho um desafio pessoal que é... Preciso derrotar o Elite 4 Bruno com todos os Pokémons sozinhos. Na lista já tenho Blastoise, Venossaur, Clefable, Cadabra, Tangela, Haunter. Enfim, alguns desses vocês até viram no canal. E outros ainda preciso pôr em prática. Mas e agora? E se dessemos uma terceira chance para Bruno ser o representante de outra Elite 4? Vou fazer um exercício de imaginação para tentar fazer dele um verdadeiro desafio de Elite 4. Então, para isso, vou pensar em 6 Pokémon para compor esse time. E o primeiro é óbvio. Seu as, Machamp. Que viria equipado de Bullet Punch. Golpe de alta prioridade para compensar sua fraca velocidade. E Close Combat para quando precisar finalizar o oponente. A Aerodactyl, que para mim, faz muito mais o estilo do Bruno do que o próprio Lance. Para seus golpes, o básico. Stone Edge e Earthquake. E quem sabe, Roost. Mas não acho que Roost seja o estilo de Bruno. A Aerodactyl traria um pouco de velocidade para esse time. Bruno, como Elite, deveria ser proibido de ingressar com um Onix. Mas um Steelix seria bem-vindo. Além de resistente a inúmeros elementos, é um ótimo Pokémon ponta de lança para ser a linha de frente de Bruno. Preparando o campo com o Stealth Rock, atacar com fortes Earthquakes e ainda dificultar a vida do oponente com bons buffs com Curse. Chega de Hitmonlee e Hitmonchan. Não precisamos mais deles, pois temos um Pokémon perfeito para Bruno, que combina resistência e bom poder ofensivo. Hariyama, na minha humilde opinião, é um dos melhores usuários de Bull Cup. Que combinado com Vital Troll, terá um dano pesado e garantido a cada rodada. Claro, se não for contra fantasmas. E pensando exatamente nesse tipo, podemos trazer a Nihilepe. Outro Pokémon que se encaixa perfeitamente com o arquétipo de Bruno. Além de ser muito, mas muito poderoso, Drain Punch e Rage Fist seriam minha escolha. A Nihilepe também é um ótimo usuário de Bull Cup. Mas acho que Rast, equipado com uma Chastal Berry, seria a escolha ideal. E por último, Embore. Sim, Embore, Pokémon inicial do tipo Fogo e Lutador, é outro que acredito encaixar perfeitamente no arquétipo do Bruno. Além de trazer as vantagens do tipo Fogo. Com esse time, Bruno poderia se destacar um pouco mais entre os integrantes das ligas Pokémon. E no meu ponto de vista, sendo ainda mais poderoso que alguns dos campeões. Não é mesmo, Gita? E aí, o que acham do Bruno na Elite 4? Consideram ele um bom oponente? Gostaram das escolhas de Pokémon que fiz pra esse terrível treinador? Muito obrigado por ficarem comigo até aqui. E nos vemos no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus